No segundo semestre de 2014, os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina se matricularam em diversas disciplinas obrigatórias e optativas. Entre elas, a optativa Finanças Pessoais, ministrada pelos professores e doutores Jurandir Macedo e Marcelo Macedo. Esta disciplina busca ir além do ambiente acadêmico, com aulas expositivas e pesquisas reais atualizadas sobre a área e comportamentos financeiros. Os alunos são incentivados a ir a campo para aplicar o conhecimento num trabalho final, onde uma família recebe consultorias de planejamento de vida sob a ótica das Finanças Pessoais. O resultado final é um vídeo comentado do trabalho realizado. Diante do conhecimento recebido, formamos equipes. A nossa é composta por três integrantes. Larissa Castro Moura, Leonardo Bernardes e Túlio Gonçalves, dos cursos de Economia, Contabilidade e Engenharia de Produção Elétrica, respectivamente. A indicação é que o grupo seja mesmo formado por alunos de diferentes áreas, a fim de complementar os conhecimentos e ter uma visão mais global. Falando de Brasil, a maior parte das pessoas não faz o controle das suas finanças, tanto pessoais como profissionais. É por isso que nós, da Universidade Federal de Santa Catarina, estamos fazendo um trabalho conjuntamente com os professores de finanças pessoais para auxiliar a Eduarda, que é um microempreendedor, a realizar um trabalho de controle, de auxílio, de aprender a lidar com as suas finanças e ter o melhor controle da sua vida no todo. Na verdade, a gente procura fazer isso porque é o correto, né? A gente tem que saber o que vai ter em valor final do mês no score, né? Mas, às vezes... O seu dinheirinho tem que controlar, né? Senão, onde é que vai parar, né? Com certeza vai ter problemas. Acho que é primordial a organização financeira. Com certeza. Tem o controle das suas contas e você consegue se planejar, definir objetivos e conquistar o seu sobrestituto. Em nosso projeto, escolhemos Eduardo Santiago Mafra, microempreendedor do ramo do Salão de Beleza, para receber nossa assessoria. Eduardo é cabeleireiro e maquiador. Trabalhou em alguns salões, onde adquiriu experiência, fez sua carteira de clientes e se profissionalizou. Frustrado com a maneira com a qual os gestores conduziam o negócio e a falta de oportunidade para tratar o cliente com diferencial, decidiu com muita coragem, em cerca de 300 reais no bolso, abrir o seu próprio negócio há dois anos. O aluguel do primeiro mês foi pago com serviços prestados e recebeu ajuda de amigos e parentes no início. Quando iniciamos o trabalho, Eduardo havia assumido recentemente a parte administrativa da empresa. Após a saída da antiga responsável, aí então os problemas avançaram. Sem conhecimento necessário, se atrapalhou nos diversos controles da empresa. Com a nossa chegada, trabalhamos juntos para identificar a situação mais real possível. Inicialmente foram várias conversas a fim de instruí-lo e motivá-lo a seguir determinados comportamentos. Se você deseja ir a algum lugar, primeiramente precisa saber aonde está e onde quer chegar. Isso foi a primeira coisa que fizemos através de um relatório chamado Minha História de Vida, proposto pelos professores, onde relatamos quem é, o que fez e o que o Eduardo já conquistou até aqui, tanto no quesito material, como também experiências e conhecimentos. Depois disso, Eduardo definiu o que e onde quer estar daqui a 5, 10, 20, 35 anos. E agora, sabendo disso, podemos ajudá-lo nesse trajeto. Primeiramente, levantamos os pontos críticos, como num raio-x, e pouco a pouco fomos trabalhando. Eduardo não registrava as entradas e saídas, nem separava contas pessoais da empresa. Não sabia quanto custava aproximadamente o serviço que presta, e muitas vezes comprou por impulso, recorrendo também a empréstimos. Seu salão estava bem desorganizado, e antes de arrumá-lo, pensava em reformá-lo. Apesar de um excelente profissional, encontramos o Eduardo desmotivado, desorganizado e sem perspectivas em relação ao seu negócio. Hoje, até sua fisionomia está mais alegre. O salão mais organizado esteticamente, com base em orientações do programa 5S do SEBRAE. Realizou aproximadamente 90% de registro de entradas e saídas, onde observamos no mês de outubro uma receita total de R$ 5.936,00 e despesas totais em R$ 6.111,10, onde R$ 4.898,07 foram pagos e R$ 1.200,00 ainda não. Disso, pessoalmente gastou R$ 85,00 com transportes, R$ 541,50 com alimentação e R$ 450,00 com prestações e outros gastos. Com relação à parte financeira e empresarial, a despesa de luz foi de R$ 245,82, aluguel R$ 1.550,00, empréstimo, prestação 6 de 8 de R$ 425,00 e gastos com produtos de R$ 2.810,25, sendo que R$ 1.213,00 eram referentes ao mês de setembro. Como conclusão do nosso trabalho, o que a nossa equipe tirou disso foi, a gente viu como essa educação que a gente tentou trazer para o Eduardo, como ela trouxe resultados positivos, como ela tem potencial de trazer resultados positivos, não só para a vida do Eduardo, que foi o nosso estudo de caso, mas como para a vida de qualquer pessoa que não tem essa educação, de controlar seus gastos, ver qual que é a sua receita e principalmente se planejar. Depois de tudo isso, agora eu quero conhecer o trabalho do Eduardo. e depois de tudo isso, agora eu quero conhecer o trabalho do Eduardo. e depois de tudo isso, e agora eu quero ver o trabalho do Eduardo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma